Eu vou falar uma coisa pra você, se você tá assim atolado aí na sua casa com lápis e papel, mas toda hora você fala, ai, perdi o endereço daquela loja, perdi o endereço da outra. Eu sempre falo que às vezes a gente tá anotando o endereço que é super importante e passa um chato na nossa frente e a gente perde. Ou então alguém liga o som, alguém buzina lá fora e aí perdeu o endereço. Não tem problema, esse jornal aqui, o Jornal da Tarde, traz pra você a coluna Shop Tour com a relação de todas as lojas que estão anunciando no programa deste sábado pela manhã, tá? Em relação com o telefone e endereço pra você não perder nenhuma super promoção, como é o caso da New Pool Piscina, esse que é o lugar onde eu tô. Milano, vem aqui, deixa eu chamar o Milano, que ele vai explicar direitinho. Milani. Milani, tá bom, desculpa, Milani. Milani, você trabalha com piscina há quanto tempo? Já desde 76. Desde 76, 16 anos de tradição, de muita experiência. Ele reforma, ele dá manutenção, olha, ele dá a vida dele pra fazer qualquer coisa pela sua piscina, não é? E além disso, vende produtos de muita qualidade, tá com uma promoção bem especial em toda a linha Orofino, tá? Vai dando uma passeadinha pra você ver tudo que encontra aqui. Filtros em Fiberglass. Ah, essa bomba, você me falou que ela era diferente. A prova de corrosão. A prova de corrosão. Você tem também banheiros de hidromassagem, né? Tem vários tamanhos, vários modelos. E tem escorregador, que é esse escorregador aqui, olha, deixa eu chegar pra cá. Super legal, ele tem jato d'água? Com jato d'água. Bem gostosão pra garotada. Curtir, apontar de tudo que você imaginar pra piscina, você vai encontrar aqui na New Pool Piscinas. E promoção bárbara, pra gente dar um exemplo pra você, eu vou mostrar aqui, olha. Aquele ali é um cloro importado, não é? Me fala um pouquinho sobre ele. É um tricloro importado, que mantém o teor ativo em 48 horas. Com pH, mantendo o pH de 7.2 a 7.6, você tem 48 horas de cloro ativo na água. Tá, vamos dar o preço dele, o preço desse cloro é por quilo, não é? É por quilo, sai 7.900. 7.900 por quilo. Perfeito. Um pote desse, um balde grandão desse de 10 quilos, tá saindo 7.900. Isso tá barato, não tá? Tá de graça. Porque por aí eu tenho certeza que tá bem mais caro. Já estive dando uma pesquisada. Você que de repente é síndico de um edifício, precisa fazer compras pra piscina do seu prédio, ou você que tem uma piscina bem gostosa na sua casa, um bom lugar pra comprar qualquer produto de piscina, é a New Pool Piscinas, né? Essa mesinha leva de graça acima de 200 mil. Comprou acima de 200 mil cruzeiros, leva essa super mesinha aqui, olha só gente, presente pra você. E tem mais, aqui você também tem capas de proteção pra sua piscina, numa promoção pra lá de especialésima, não pode perder de jeito nenhum. New Pool Piscinas vai ficar com promoção até sábado. Vocês vão ficar sábado até que horas? Até as 16 horas. Até as 4 da tarde, domingo de 9 até a 1 da tarde, na Avenida Vereador José Diniz, 3756, no Campo Belo. E o telefone? 531-2455. Olha, qualquer coisa que você tiver, qualquer problema, pode procurar o Milano, ele atende você. New Pool Piscinas.